Boa noite a todos. Hoje nós estamos realizando o quarto webinário da disciplina de língua portuguesa, literatura brasileira e as novas tecnologias com a professora Mariana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Professora Mariana está com a palavra e que tenhamos muito sucesso na finalização da sua disciplina. Obrigada, professora Ana. Boa noite a todos e a todos. Bom, gente, para a aula de hoje eu preparei três etapas. A primeira etapa vai ser retomar o Fórum 2, porque eu achei que vocês produziram atividades muito interessantes que fazem dialogar a literatura ou a língua portuguesa com as novas tecnologias. Depois a gente vai retomar o Fórum 3 também, que foi da aula da professora Isa Guimarães, que eu acho que foi bastante inspiradora para todos nós. E, por fim, hoje a gente vai discutir multimodalidade, a partir do texto de Ana Elisa Ribeiro. Essa professora, ela mostra uma pesquisa que ela fez, eu acho que foi no Cefete de Belo Horizonte. Bom, então vamos iniciar a aula, eu vou apresentar aqui os slides e a gente vai discutindo. Bom, gente, o Fórum 2. Fórum 2, eu acho que esse Fórum 2, se for possível, lógico, pensando como atividades iniciais, o início para desenvolvimento de atividades, lógico, a gente tem que levar em conta o contexto que elas serão aplicadas, mas, se for possível, seria muito interessante juntar todas as sugestões de vocês, porque aí há coisas bastante inspiradoras, assim, para a gente fazer uma aula que faça dialogar as novas tecnologias com o ensino de língua portuguesa ou literatura. Aí vocês trouxeram, por exemplo, sugestões de adaptações de obras literárias em diversos gêneros, o meme, o podcast, o padlet, o audiolivro. Então, teve um comentário bastante interessante do professor Jonas, que ele fala que o trabalho com gêneros digitais é um desafio, pois a maioria dos estudantes é consumidora e não produtora desses conteúdos, né? Então, como que a gente vai trabalhar isso com eles? Porque é um fator de letramento, se a gente pensar que estamos inseridos em uma cultura digital, digital, que é essencial para a vida de todos nós. Então, é um desafio mesmo, né? Para o professor de língua portuguesa. Outra sugestão interessante que vocês trouxeram foi... Eu não lembro o nome da professora, mas foi a narrativa interativa na plataforma Caute, que é uma plataforma global e colaborativa de jogos interativos, né? Eu acho interessante ela trazer essa plataforma, assim, para que nós possamos explorar, conhecer novas plataformas e explorar e ir nos letrando também, né? E ir praticando esses novos gêneros textuais, nós como professores. Também teve a professora Regina, que ela falou de um projeto que eu adorei o nome, chama Leitura Vai, Escrita Vem. Eu achei que esse nome tem todo um movimento, achei interessantíssimo. E ela fala que depois das nossas aulas de... Que a gente, né? Do nosso curso, ela decidiu... Porque esse projeto é uma oficina de leitura, não é mesmo, professora Regina? E aí ela decidiu adotar o audiobook e o Padlet, né? E cada aluno poderia dar sua contribuição. Também teve o trabalho com Olhos d'Água, de Conceição Evariz, da professora Mila. Eu achei muito interessante, depois, se vocês quiserem. Também teve uma sugestão de trabalho com a Cartomante, de Machado de Assis. Eu acho que nessa sugestão de trabalho, os alunos tinham que encenar o romance através do WhatsApp. Teve um tantão, né? Teve muitos trabalhos interessantes. Não dá para eu ir falar aqui de todos aqui. E outro trabalho também, assim, para eu citar, né? Que, assim, eu fui selecionando, nem foram os que eu mais gostei, mas eu fui selecionando um pouco, assim, na sorte, né? Teve uma outra sugestão de trabalho também que eu achei interessante. Foi a partir da leitura de um livro, de um romance, que os alunos criassem um Instagram para cada personagem do livro. Eu achei isso muito interessante, né? Porque aí você vai colocando as emoções nesse personagem, né? Você vai construindo. E é um trabalho bastante interessante que pode ser feito em sala de aula. Depois, a gente teve a aula com a professora Isa, que foi bastante inspiradora. Esse foi em fórum que ainda poucas pessoas participaram, mas, né? Ainda está aberto lá para vocês participarem. E aí eu também anotei algumas coisas que eu achei interessante que vocês falaram, né? A primeira coisa foi que as metodologias ativas, elas já são usadas há bastante tempo na área da saúde e engenharia. E aí, essa pessoa, ela faz o comentário, o quanto ainda estamos presos às metodologias tradicionais de ensino. Por quê? Porque essas metodologias ativas, elas estão sendo adotadas agora, começando a ser adotadas e popularizadas entre nós, né? Então, é uma questão interessante. Outra coisa foi o PBL, né? Problema Based Learning. Busca de situações e problemas reais para ser solucionados em sala de aula. Alunos aprendem com a prática, né? Foi outro ponto que vocês acharam interessante no comentário da professora Isa, na aula da professora Isa. É realmente muito interessante a gente pensar em planejar atividades que sejam práticas não simuladas, né? Naquela escola lá da Finlândia, algo que eu achei bastante interessante, que os alunos, eles tinham que produzir um produto e vender um produto. Era tudo real, realmente vendia, realmente produzia, realmente pensava no marketing, né? Foi, ou seja, foi, não foi uma prática simulada, foi uma prática real. Uma, algo que me chamou a atenção na fala da professora Isa, que nenhum de vocês até agora mencionou, foi o espaço físico da escola, né? Como esse espaço físico, se a gente for aplicar as metodologias ativas, ele deve ser transformado, né? É um espaço físico mais colaborativo, mais integrado, né? Ela mesmo falou das mesas redondas, grandes, os lugares confortáveis, tinham aquela roda de conversa, todo mundo sentado no sofá, discutindo, né? As questões da sala de aula, né? Outra coisa que vocês comentaram foi alunos como protagonistas da construção de conhecimento, o ovo de café, que seria alternativa aos seminários, ou seja, dividir em grupos, e depois uma pessoa, um representante de um grupo, foi esse exemplo que ela trouxe, né, gente? Um representante de um grupo, então vou voltar aqui, que eu começo a falar muito rápido, eu fico um pouco confuso. O que é isso que ela trouxe para a gente? É distribuir primeiro os temas dos seminários e dividir em grupo, em vários grupos, né? Depois, cada pessoa de um grupo vai comunicar o que o seminário do grupo A, né, está discutindo, e isso vai fazendo uma rotatividade, assim, eu achei isso bem interessante, porque muitas vezes o formato de seminário, os alunos ficam com a cabeça lá nas nuvens, né? E fazer isso talvez é um modo de trazê-los mais para a cena, a cena do conhecimento, né? E o estímulo à prática não simulada, que eu já comentei. Aí, pessoal, o que eu vou propor para o Fórum 4? Olá, pessoal! A partir das discussões do webinário 4 de hoje, do texto de Ana Elisa Ribeiro e do vídeo da professora Eusimar Costa, menciona uma diferença no processo de leitura entre um texto impresso, formado apenas por linguagem escrita, e um texto vinculado em meio digital, formado por diversas linguagens, máximo 10 linhas. Gente, aqui não é algo que esteja pronto, é para a gente realmente refletir quais são essas diferenças, tá? Mas eu quero que vocês mencionem apenas uma diferença. Eu vou mencionar aqui ao final desse fórum, algumas diferenças, assim, que eu pensei, se vocês quiserem pegar essas diferenças, podem comentar, né? Fazer um comentário sobre elas, tá bom? Assim, eu pensei nesse fórum algo bem simples para não acumular muitas atividades para vocês. Então, vamos lá, vamos agora já iniciar a aula mesmo, né? O tema de hoje, que é sobre multimodalidade, né? Ou seja, é um texto que é composto por várias culturas, várias vozes, várias linguagens, né? É um texto multi, multimodal, várias modalidades de linguagem. Aí a professora Annelisa Ribeiro, ela, nessa apresentação desse artigo dela, vou explicar primeiro o que é esse artigo. Esse artigo é aplicação, é uma pesquisa que ela fez sobre multimodalidade com alunos do ensino médio de uma escola daqui de Belo Horizonte. Aí, no início do artigo, ela faz algumas reflexões e depois, neste artigo, ela apresenta apenas uma atividade. Essa pesquisa, ela foi uma pesquisa de dois anos. Eu acho que tem até um livro sobre essa pesquisa, depois a gente pode até pesquisar, pesquisar exagerado, a gente pode até olhar na internet. Bom, então eu vou começar com as primeiras reflexões da professora Annelisa Ribeiro e depois eu vou apresentar essa atividade que ela aplicou. Ela começa o texto falando que todos os textos são multimodais. A língua sempre tem de ser realizada por meio de e vem acompanhada de outros sistemas semióticos. Na verdade, essa citação, gente, não é da professora Annelisa, é do Chartier. E depois ela fala que esse teórico, em outros estudos, ele vai... não vai levar isso tanto a ferro e a fogo, né? Porque é complicado mesmo. Mas é interessante que a língua, ela se realiza por meio de, né? Ou por meio da fala, da escrita, né? Se for por meio da fala, ela pode vir acompanhada de quê? De gestos. Ou seja, a gente, para se comunicar em português, por exemplo, oralmente, não basta a gente conhecer o sistema linguístico do português, né? A gente precisa desse conhecimento contextual, né? A questão também da piada, né? Esse conhecimento pragmático da língua. Em contraste com a representação do texto ideal e abstrato, que é estável por ser desvinculado de toda materialidade, uma representação elaborada pela própria literatura, é fundamental lembrar que nenhum texto existe fora do suporte que lhe confere legibilidade. Qualquer compreensão de um texto, não importa de que tipo, depende das formas com as quais ele chega até o seu leitor. É interessante, gente, essa citação do Chartier que a Annelisa utiliza, porque ela fala, né? Nessa parte fala que o texto ideal e abstrato, que é estável por ser desvinculado de toda materialidade. Ela fala que essa é uma representação elaborada pela própria literatura, porque esse texto não existe, não é mesmo? Todo texto, ele está vinculado a alguma materialidade, ele está vinculado a um contexto, não é? Esse texto é um texto que não existe, não é? Um texto desvinculado de toda materialidade, não é? Então, ou seja, a gente tem que... Quando a gente recebe um texto, a gente tem que entender que o suporte desse texto, ele confere legibilidade, não é? As formas, por exemplo, se eu vou dizer algo por um desenho ou por um vídeo, isso vai mudar a leitura desse texto, obviamente, não é? Por fim, também, assim que eu não trouxe isso, nesse artigo da Annelisa Ribeiro, ela traz uma expressão que eu achei muito interessante, que é o pensar visualmente. Como nós temos que desenvolver isso nos alunos, não é? Esse pensar visualmente, para que eles possam produzir os textos multimodais, que são textos cada vez mais comuns na era da internet, nessa nova cultura em que todos nós estamos inseridos. Aí ela fala que essa pesquisa levou dois anos de duração e visava e tinha dois objetivos, conhecer os tempos e espaços em que jovens estudantes do ensino médio de escolas públicas aprendiam a ler infografia, em que disciplinas escolares, em que condições fora da escola, etc. E verificar a habilidade de pensar visualmente em situações oferecidas aos jovens, isto é, ter contato com as questões de linguagem envolvidas em tarefas potencialmente multimodais. É sobre esse segundo objetivo da pesquisa da professora Anelisa, que ela vai levar a cabo essa atividade que ela vai apresentar no artigo dela, ou seja, essa habilidade de pensar visualmente um texto, nem situações oferecidas aos jovens, isto é, ter contato com as questões de linguagem envolvidas em tarefas potencialmente multimodais. E aí, pessoal, ela lança esse desafio. De que outro modo ela vai pegar... Perdão, eu vou correndo aqui demais. Ela pega oito, acho que são oito estudantes que participaram dessa pesquisa e ela coloca essa questão para eles. De que outro modo você poderia textualizar essas informações? A cronologia dos livros da escritora Clarice Lispector. Em dezembro de 1943, publicou seu primeiro romance, Perde o Coração Selvagem, enfim. Ela traz essa cronologia dos livros da escritora Clarice Lispector, e pergunta para os alunos de que modo eles poderiam textualizar essas informações. É interessante que, no enunciado, na pergunta da professora Ana Elisa Ribeiro, não há menção à linha do tempo, né? Em nenhum momento. Então, quem vai trazer isso, quem vai inferir isso, vão ser os alunos. E aí ela vai apresentando os resultados. Olha, o aluno estudante 1. Sem muita diferença nas modulações, exceto pela seta que organiza a linha de texto. Ou seja, ele pegou as datas e os livros que foram lançados pela escritora, e não fez grande diferença em relação ao texto motivador, né? Ele coloca algumas setas, mas não há grandes diferenças. Então, esse foi estudante 1. Aí, o estudante 2. O segundo texto traz a completa figurativização de algum elemento do texto de partida. A maçã, talvez, sem o alcance de uma expressão adequada das informações sobre a cronologia das obras de Clarice Lispector. A solução tentada pelo estudante 2, certamente, é a que mais se distancia de um sentido ajustado para o texto, né? Porque aqui, né, gente, se você traz uma cronologia da publicação dos livros de um escritor, ou como que esse texto visual comunica isso, né? Não há, não há nenhum elemento. Talvez a maçã, por causa de um dos títulos, né? Vou até voltar lá para lembrar o nome do título do livro, do romance, né? Por conta do título de um livro, né? Que é a maçã no escuro, né? Então, aqui não há muita relação. Aí, depois, no estudante 3. Proposta do estudante 3 para a linha do tempo. Provavelmente, devido a um forte numeramento, o estudante propõe um gráfico de linha que não expressa o que se pediu na tarefa. Esse gráfico, né, gente, a gente não utiliza para falar sobre cronologia de publicação de livros, né? Você poderia falar, não sei, por exemplo, alfabetização no Brasil, né? Aqui você põe na vertical, você coloca a população alfabetizada, embaixo o ano. Poderia, né? Esse gráfico poderia ser utilizado para isso. Mas, livro lançado, não é. Então, foi um gráfico montado pelo estudante que realmente não alcançou o objetivo comunicacional. E aí, bom, ela apresentou esses três textos, né? E ela fala que, depois desses três textos, que vão ser mais de dois estudantes, os alunos, eles conseguiram, de modo bastante satisfatório, fazer uma linha do tempo. Aí, ó, a proposta do estudante 4 para a linha do tempo. O estudante se aproxima de uma linha cronológica. Há ainda necessidade de planejamento da página em proporção entre tempos decorridos, datas, além de título para o texto, né? Aqui é uma linha do tempo, né? Em que não há um título. Isso é importante, né? Para quando a gente vai construir uma linha do tempo, para sinalizar para o leitor que haja um título, né? Data, data do... Enfim. E aí, mas, de todo modo, é uma linha do tempo que mais se aproxima de uma linha do tempo, digamos assim, profissional, né? Olha, perto do coração selvagem, vai colocando todos os livros, né? É interessante que aqui em 64, essa pessoa, esse estudante 4, representa os dois livros que foram lançados, né? E por fim, a linha do tempo, ah não, são mais três. A proposta do estudante 5 para a linha do tempo. O estudante se aproxima de uma linha cronológica. Aqui já é melhor planejamento da página e atribuição de título, embora ainda falte proporção entre tempos decorridos e datas. Ordem cronológica, aqui já tem um título, tá vendo, gente? Aqui, ó, ordem cronológica de publicação de Clarice Lispector. Olha, já tem um título, né? É um pouco confuso, puxo uma setinha aqui, mas já está algo mais próximo do que de uma linha do tempo profissional, digamos assim. O 14, que aí foi o... O caso do estudante 6 nos pareceu o mais próximo de uma solução profissional, isto é, a expressão de uma linha do tempo que traduzisse mais preocupações com questões visuais, que trazem impacto para a leitura e a compreensão. A título, a dimensionamento adequado da linha do tempo, a preocupação com a ordem dos lançamentos das obras, inclusive uma redundância entre as datas e informação, primeiro livro, segundo livro, etc. Linha do tempo de cronologia dos livros, aí ó, já tem título, tá vendo? Olha só, 1943, primeiro romance, segundo livro, terceiro livro, né? Aqui já põe uma setinha, tá algo bastante organizado, né? Bem mais organizado, que foi o estudante de 6. É interessante como cada estudante levou a cabo a atividade de maneiras diferentes, né? E por fim, eu achei interessante o final do artigo, eu vou até ler aqui para vocês, que ela fala que no final ela pediu, a título de curiosidade, solicitamos a um infografista profissional, atuante na imprensa mineira e a uma criança de 8 anos, aluno das primeiras séries do ensino fundamental, que apresentassem suas soluções para a mesma atividade. Nossa extensão era rastrear indícios de uma lógica visual na expressão alternativa para um texto verbal. Enquanto o infografista esboçou rapidamente um texto muito próximo do estudante 6, visto acima, a criança de 8 anos não estregou esses bolsos. Gente, eu achei tão interessante, eu sei que não tem, não é uma linha, é uma linha do tempo, né? Vou até ler aqui, ó. O estudante executa uma linha cronológica, falta melhor planejamento da página, atribuição de título e proporção entre tempo, escorrido, datas, no entanto, a proposta em muito se aproxima das demais, a figura de visação do livro. Isso que eu achei super interessante dessa linha do tempo, feito por uma criança de 8 anos, é que ela desenhou os livros aqui. Eu achei isso muito legal, né? Aqui, olha, em 74, ela desenhou dois livros, talvez era um ano que Clarice Lispector tenha lançado dois livros, não é mesmo? Muito interessante. E por último, gente, eu quero fazer mais duas atividades aqui com vocês hoje. Aqui que eu peguei alguns comentários interessantes do texto, do vídeo da professora Eusimar Costa, que eu já postei lá para vocês, né? O que ela fala nesse vídeo? Que os textos multimodais, obviamente, não é algo novo, né? Mas que os textos digitais, eles facilitam a combinação de várias linguagens, né? Dificilmente a gente encontra uma página na internet que só tenha texto escrito, assim, eu nunca encontrei, né? Os textos também multimodais, eles geralmente, eles propiciam a leitura não linear, né? Enquanto o texto impresso, a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, o texto multimodal nos pede uma leitura multidirecional, a gente explora muito a nossa leitura periférica, né? Assim, a leitura, por exemplo, no canto da página da internet que tem um desenho, né? Essas mudanças, né? Do texto impresso que a gente lia geralmente, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Concepção de leitura mais abrangente, ou seja, ela fala, né? Que essa escola que vai trabalhar com o texto multimodal deve ter uma concepção de leitura mais abrangente, que envolve o papel, a tela, a leitura multimodal, a leitura sonora, né? Diversos tipos de leitura que não seja apenas a leitura escrita, a leitura do texto escrito, né? E aí, por fim, nesse vídeo, ela lança uma pergunta. Como as práticas de letramento escolar podem contribuir para que a leitura do mundo virtual seja cada vez mais crítica? Eu acho que esse é um grande desafio para nós professores de ensino médio, né? Como nós podemos contribuir para que a leitura do mundo virtual seja cada vez mais crítica, né, gente? Lembrando aqui do nosso primeiro webinário que a gente discutiu as fake news, a gente discutiu o problema das bolhas sociais, né? Que a gente entra na internet devido aos algoritmos, a gente recebe apenas as coisas que buscamos e temos pouco contato, né? Nesse sentido, com o diferente, né? Então, como nós professores vamos lidar com isso tudo? Eu acho que é uma questão que eu não vou responder aqui agora, nem nós, mas é uma questão que temos que ter em mente. Aí, gente, por fim, pensando em apresentar para vocês um texto multimodal interessante que vocês poderiam aplicar em sala de aula, eu dei uma pesquisada na internet, eu encontrei... Vou até fechar aqui, peraí que eu vou interromper. Interrompeu, pessoal? Interrompeu. Então, por fim, pensando numa atividade que vocês poderiam aplicar com seus alunos em sala de aula, levando em conta um texto multimodal, eu estive pesquisando na internet vários textos, né? E aí, eu entrei na página do Iotin. O Iotin, ele tem visita virtual para nós, internautas, né? E pensando também que, assim, por exemplo, eu lembro que o professor Daniel falou que os alunos dele, a maior parte é da zona rural, né? Então, assim, é uma oportunidade para ir ao museu. Então, eu vou mostrar essa página aqui para vocês rapidinho, né? Obviamente, essa atividade deve ser contextualizada, né? Perguntar para os alunos quem já foi a algum museu, o que acharam, né? Falar um pouco do Iotin, que, se eu não me engano, é o Museu de Arte Contemporânea, a céu aberto, é o maior museu de arte contemporânea, a céu aberto do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo. E eu vou mostrar para vocês rapidamente a página, porque é necessário ter uma leitura multimodal para a gente passear por essa página. Aqui, pessoal, vou lá para cima. Arte ao ar livre. Descubra as obras que estão expostas em contato com a natureza exuberante do Iotin. Aí, aqui explica, mais ou menos, né? Falando dessa exposição, que é só das obras ao ar livre, né? Que é muito diferente também do museu, sei lá, um museu mais tradicional, que está dentro das galerias. Aqui, não. Aqui, a arte é uma arte arquitetônica, que você entra dentro dela, que você interage bastante com elas, porque são artes contemporâneas. E aqui tem as obras. O museu concreto para a arte contemporânea. Por exemplo, aqui é essa obra do Eliott Sica. O interessante é que, além de você ter que ler, perceber esses espaços, também há um áudio de mediação para essa obra. tem uma pessoa narrando. E esse áudio vai além do que esse texto aqui, olha. Esse textinho, esse texto escrito, já que a gente está falando de multimodalidade, aqui talvez seja um texto visual, aqui um texto escrito, e aqui um texto sonoro. E aí tem uma obra da qual eu gosto muito, que eu acho muito... O mundo tem alguma lembrança relacionada com o Fusca? É a obra dos Fusquinhas. Vou até ler aqui para vocês. Imagine uma viagem de performance em que oito amigos partem do Rio de Janeiro para Curitiba em três Fuscas coloridos que, além de serem interligados pelo percurso, também são por um sistema de som e a mistura de cores. Foi assim que surgiu a obra Troca a Troca, em que o artista carioca Jarbas Lopes afirma a importância das conexões e da partilha de experiências. E essa não foi a única viagem que os Fuscas fizeram. Eles pegaram a estrada novamente rumo a Brumadinho e ao Iotim, onde circulam de vez em quando pelos jardins. Onde será que eles estarão na sua próxima visita? E aqui também tem um áudio sobre essa obra. Enfim, são várias obras, não é, Jéssia? É muito interessante. Acho que é uma experiência muito interessante para os alunos conhecer o Museu Iotim por essa exposição aqui. Também, outra coisa que eu também pensei assim que a gente pode trabalhar. É o Google Maps também, né? Conhecer lugares através do Google Maps. O Google Maps, eu acho que é importante que nós façamos nossos alunos conhecerem, que é uma ferramenta muito importante na contemporaneidade, né? Entender, nos guiar através daquele mapa. Enfim, são uma infinidade de opções que nós temos. E a aula de hoje é isso. Eu gostaria de agradecer muito a vocês pela participação, dizer que eu aprendi muito. Foi a minha primeira vez que eu dei aula à distância. Então, aprendi muito com vocês. Achei a turma bastante participativa. trouxeram questões muito interessantes, né? Que eu acho que pode dar pano de manga para um artigo, né? Inclusive, as sugestões que vocês deram no Fórum 2 sobre as atividades que poderiam ser aplicadas em sala de aula. Eu acho que vocês poderiam aplicar essas atividades e depois escrever um artigo sobre, porque são muito valiosos para nós que trabalhamos com a educação, ter contato com essas práticas. E abro, então, um fórum para a gente discutir, para a discussão. Obrigada, professora, pela participação, por todos os encaminhamentos. Nós também agradecemos pela disponibilidade e pela grande contribuição no curso. Agora é o momento de interação. Vocês, alunos, estão com a palavra. Bárbara, se quiser também fazer alguma interação, fique à vontade. Eu gostaria, sim. Tudo bem, gente? Minha câmera está fechada aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Professora Mariana, enquanto você falava, eu fui tendo muitas ideias, né? E essa retomada que você fez do Fórum 2 foi muito interessante, porque a gente é bombardeado, né? Com mil e uma possibilidades de fazer coisas interessantes na sala de aula, usando as tecnologias. E aí, o que você fez agora foi fazer um exemplo mais claro de letramento digital, porque faz em que a questão da tecnologia ela seja não somente para o aluno que sabe explorar, mas que tenha sentido, significado para ele. Então, eu acho que no letramento digital, a gente pensa muito nisso, né? Eles estão inseridos, mas às vezes eles não têm essa noção das possibilidades que eles têm para poder explorar. Nem mesmo nós também, né? Sim. Uma coisa que eu lembrei também foi da Casa da Frida, que também é possível, né? Para a gente poder visitar a Casa da Frida. Ah, visitar de maneira online, que é bem interessante também. Tem alguns outros museus, né? Que a gente consegue fazer isso e que é uma experiência maravilhosa, né? Especialmente para os nossos alunos que às vezes eles não têm o menor contato e nem têm essa experiência com esse tipo de leitura também. muito obrigada pela partilha, pelos conhecimentos compartilhados. Eu gostei muito. Obrigada, Bárbara. Muito. A expansão do mundo, né? Assim, o nosso mundo vai se expandindo mesmo. Isso mesmo. Professor Alex. Professora Mariana, primeiro, agradecer, né? por todas as orientações, pelas aulas tão enriquecedoras e hoje eu tive a felicidade de usar, né? Um recurso tecnológico para fazer uma atividade em sala que marcou muitos alunos. Na escola que eu leciono, nós temos muitos alunos na Venezuela, né? E os alunos sabem muito pouco da Venezuela, né? Sabem o lado ruim, né? Dos problemas sociais que lá tem. E aí, na sala, eu levei para eles, eu acessei o Google Earth e eu convidei a aluna nossa da Venezuela para que ela me falasse o nome da cidade de onde ela vinha. E ela me falou o nome e eu falei para ela, Flora, eu vou levar os seus colegas para visitar a sua cidade. Pode? Ela falou, pode. Aí, eu organizei a sala e acessamos o Google e falei, gente, vamos visitar a cidade da nossa aluna, da nossa amiga. E entramos e fomos visitar a cidade. E com o Google Earth, você até anda nas ruas, né? Sim. E eles viram a cidade, era uma cidade muito bonita, que se chama Barcelona, que fica na Venezuela, em um distrito da Venezuela. E aí, a percepção deles em relação à aluna mudou, né? Porque eles antes achavam que ela teria vindo de um lugar muito problemático, digamos assim, um mundo muito caótico, mas o que eles viram era uma outra realidade. Eles viram uma cidade paradisíaca, muito bonita, muito bem cuidada, até os dias de hoje, pelo que nós vimos. então nós usamos a tecnologia para ir além, né? Para mostrar... Para preconceitos, né, Alain? Então, assim, o que antes... E ao final da aula, a gente pôde até discutir isso, né? que a noção que a gente tem da Venezuela é muito diferente da realidade, né? Fora as questões sociais, fora os problemas que ela tem, é um país que tem suas riquezas, tem seus culturas, seus valores, então, usar a tecnologia para isso foi uma janela para o mundo. Então, foi muito bacana, foi um recurso muito útil e que para a aluna aumentou muito a autoestima dela, ela começou a interagir mais com a sala e com a sala também foi um negócio muito bacana. E só para comentar, eu não podia deixar de comentar, que eu achei o gráfico que o aluno fez na pesquisa da professora, aquele gráfico em linha, muito criativo. Eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que... Não, aquele que estava assim, daí... Eu achei que faltou a percepção da pesquisadora para interpretar bem aquilo lá. Porque ali, você vê, além de uma parte cronológica embaixo, e ela não tem o distanciamento das décadas, mas ela tem uma separação embaixo das datas, você consegue ver de modo cumulativo a produção do autor. Você consegue ver, por exemplo, que lá no final... Ah, sim, sim. Pode ser. Então, quer dizer... Seria cinco livros, né? São visões diferentes. Ela se atentou para o detalhe da cronologia, o aluno viu a cronologia, mostrou a cumulação de produção na autora, e você tinha condição de identificar o nome do livro, quando foi produzido e quantos livros ela tinha produzido até aquela década. Então, assim, achei muito... Muito interessante isso que você falou, Alex. Então, era isso que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigada pela contribuição. Gostei também da percepção de Alex, porque na hora eu tive uma consideração bem parecida, porque, afinal de contas, o aluno fez uma leitura e fez a sua forma de expressão estava adequada. adequada. Não era a forma adequada que a professora esperava, mas era a interpretação dele e, principalmente, como ele materializou a informação. É, realmente. Andressa? Muito interessante mesmo. primeiro, né, da boa noite a todo mundo. A aula foi maravilhosa, né, e nos ajuda muito. E, assim, a questão do Iotin, né, eu já fui lá e vi o museu, é muito lindo e tal, mas eu acho que na hora que você falou, assim, não, mas me abriu um leque. Por quê? que, geralmente, eu faço essa viagem com meus alunos do ensino médio lá para o mês de outubro. Então, assim, já é uma prévia, né, para eu trabalhar com eles antes de ir e, assim, não, amei a ideia. Aí eu falei assim, não, vou falar com ele porque eu gostei demais da ideia. Que bom, Andressa. Principalmente quando a gente já faz o trabalho, né, que a gente tem na nossa escola esse projeto de ir ao museu, né, de Iotin e fazer os caminhos drummondianos que nós fazemos com os terceiros anos. E tem sido sempre, assim, virou já uma coisa da escola, né? Então, você deve conhecer muito o museu também. Você já conheceu? Não, você deve conhecer bastante. Você vai todo ano? Já deve ser o terceiro ano que eu vou. E meu pai é de lá, né? Aí sempre eu vou. Aí, assim, quando a gente iniciou o projeto, foi uma coisa bem bacana e a gente conseguiu, assim, trazer essa ideia de algo diferente, a ideia de trabalhar o novo, contemporâneo, aquilo, não ficar só mesmo na interpretação de texto, nem nada disso. Eu sempre trabalho com meus alunos a questão de você vivenciar cada texto, cada obra. Eu sempre parto dessa ideia, né? então, assim, aí é tanto que no terceiro ano nós trabalhamos muito Drummond. Então, a minha ideia sempre foi trabalhar primeiro o poeta. Então, quando eu pego um poeta, por exemplo, nós vamos conhecer a vida, as obras, como que ele vivia, como que é. e quando nós fazemos essa pesquisa, trabalhamos com os meninos, eles entram nesse mundo de Drummond, assim, saindo do terceiro ano maravilhados. Então, assim, toda vida a gente fez o projeto e deu muito certo. Mas aí eu gostaria de agradecer pela participação, hoje foi muito bacana a aula, tá? Obrigada. Obrigada a você, Andressa. Daniel? Boa noite. Mariana, uma contribuição que você fez aí para a gente, foi legal, assim, essa questão da visita, leva os alunos a conhecer virtualmente esse oitinho lá, aquelas, as artes. Aqui aconteceu na minha cidade, que foi em 2015. A gente já foi duas vezes visitar Brasília. Olha, levamos alunos do ensino médio à Brasília. Aí nós levamos eles para... Lá eu fui contando história, trabalhando história juntamente com uma professora de história, nós fizemos um trabalho interdisciplinar. Nós já fomos duas vezes, porque, assim, daqui até Brasília não é tão longe, né? Aí a gente fez um trabalho com eles, foi legal demais. Eles conheceram a história de Brasília, como que Brasília foi fundada. Então, foi uma aula muito interessante. Interessante. Pois é, então, se da próxima vez, aproveitando o comentário da professora Andressa, às vezes, apresentar antes Brasília virtualmente, né? Para os alunos, porque aí já chega lá com um pequeno conhecimento prévio. e isso, a cultura lá, toda, assim, quando o Brasil foi construído, aquelas arquiteturas, tudo, foi uma aula que nós saímos de lá, os alunos saíram a mar. Nós já fomos umas duas vezes lá em Brasília. Ah, que legal. De onde que você fala, Daniel? De qual cidade? É, Urucuia, Urucuia, perto de Arinos. Entendi. Eu moro na zona rural, trabalho na escola da zona rural. só que aqui de Urucuia, Brasília, elas faltam uns 300 e poucos quilômetros. Agora, final de semana mesmo, a gente estava lá em Brasília. Então, a gente sempre, né? E assim, a gente leva, a gente está com outro projeto para levar os alunos lá, com outros alunos, para a gente trabalhar essa questão da interdisciplinaridade, trabalhar as culturas, conhecer. Então, assim, é muito legal isso aí, né? Porque é uma coisa diferente, os alunos conhecerem também esse lado da tecnologia, as cidades, as culturas lá também. E lá eles têm, a gente tem todo o apoio aqui. E na sua escola tem internet? Infelizmente, o problema é a nossa internet. Entendi. É. Eu não tenho internet de qualidade que dá para fazer uma... Seria um trabalho... Esse... Aí deveria ter um site, você poderia me passar, depois eu vou tentar. Bianca, a Bianca, que foi a próxima que levantou a mão. Sim. Eu queria comentar o seguinte, assim, que é interessante esses textos multimodais, né? Esses sites muito interativos, é porque muitas vezes a gente acha que os nossos alunos são tão digitalizados, são tão para frente, mas às vezes o básico da internet eles não conhecem, né? Porque, assim, porque eles estão tão ligados em TikTok, em Instagram, em fazer vídeo, em fazer dancinha, que o que é bacana realmente na internet, como esses museus virtuais, né? O Google Earth, lá que o Alex bem lembrou. Então, de repente, isso eles nem conhecem, esse tipo de... De... De comunicação, né? De... De navegação, vamos dizer assim. Perdão, Bianca, nós super concordo com o seu comentário, assim, quando eu vou para a aula, assim, né? Vou dar aula no ensino médio, eu percebo isso, que muitas coisas os alunos não conseguem, a gente tem toda a ideia que eles são super letrados, né? No mundo digital, mas não é bem assim. Marilu, por favor. Então, verdade mesmo, os meninos... Eu trabalho em duas redes, numa municipal, ó, numa estadual e na particular. Os meus meninos da particular, eles têm Chromebook, mas eles acabam usando o básico, tudo que você pede além, eles não conseguem usar, porque eles sabem o acessar o site, mas além do que aquilo, né? Usando Chromebook, eles não conseguem, porque a internet, para eles, está no mundo do celular. não no Chromebook, porque eles não sabem manusear, não sabem que dá para entrar, que dá para fazer um milhão de coisas. Realmente, isso acontece. É coisa que a gente tem que, assim, ir fazendo junto com eles, né, Marilu? Assim, eu imagino. Para eles aprenderem, né? Sim, e tem que fazer o passo a passo, e ter um problema com o entendimento. A atividade que é no Chromebook, ela sempre é feita pela metade, que é diferente de quando eles fazem atividade manual, eles digitam tudo pela metade, usam o internet, o internet, e acham, por estar em um ambiente virtual, você não precisa escrever bem. Então, é a linguagem do celular que eles levam. Professor Elísia? Boa noite, pessoal. Boa noite. Só reforçando mesmo a fala dos colegas, né? Eu estou aqui no interior de Minas Gerais, aqui em Araguari, e realmente, é muito complicado. Eles parecem os ases do computador e do celular. Quando você pede um trabalho, não sai, a coisa não funciona. Aí, eu fiz um trabalho com eles para conhecer o que eles veem no TikTok. Eu fui cutucando, cutucando a mente deles. Não, fala algo que não seja isso, dancinha, que não seja... Gente, eles não conhecem, porque hoje, porque é uma plataforma muito usada, todo mundo vai lá colocar coisas. e tem coisas muito interessantes, tanto no TikTok quanto no Kawai, mas eles não conhecem nem esses interessantes, porque eles se fixam sempre nas mesmas coisas. Então, assim, é um trabalho muito cansativo tentar fazê-los entender que a internet não veio para poder suprir essas carências deles, assim, que ela também veio para abrir o horizonte deles, trazer o mundo do outro lado, né? Eu tento fazê-los... Gente, vai lá, olha... eu viajo com eles, né? Olha lá as casas na China, olha lá os palácios da França, vê, tenta visualizar o que você leu no livro, a história do conto de fadas, vai lá ver um palácio, tá lá, vai lá ver um, né? Um castelo, para você tentar visualizar o conto de fadas. Não, professora, é difícil demais, não é, entende? Eles acham difícil uma coisa que eles usam todo dia. Exatamente, mostra como é urgente mesmo o multimetramento na escola, né? Exatamente. Esses incluimentos, assim, de vocês. Nós temos que pegar mais, porque já somos professores, já contamos histórias, já fazemos a leitura das diversas gêneros literários, entramos com toda a parte de interpretação, mas ainda temos muito mais a se fazer, porque eles não estão dando conta de usar a tecnologia para o aprendizado, né? Então, assim, só confirmando tudo que os colegas mesmo falaram. E agradecer a aula maravilhosa, né? Porque a aula, igual a aula de hoje, ela dá ideias para a gente atuar em sala de aula, ela sai dos textos e entra na sala de aula junto com a gente. Então, muito obrigada, uma aula muito boa mesmo. Obrigada a vocês. Alex, Bianca, Mariana e colega, só para falar um pouco dessa questão do uso do computador pelos alunos, né? E o que eu falo aqui é com base na minha realidade, né? Na escola onde eu trabalho, não é de se surpreender se 70% dos alunos de todas as turmas não tiverem computador em casa. Então, aproximadamente isso. e desses quase poucos têm internet e as poucas internets que têm são com baixa velocidade, com pouco recurso. Então, eles não têm em casa esse hábito de desenvolver atividades no computador. Por isso a dificuldade, novamente eu reforço, com base na minha realidade. Então, daí a dificuldade deles em produzir usando um computador, um artigo, um trabalho, uma planilha, etc. ou uma coisa assim. Então, eles têm essa restrição. O que eu sinto muito a falta é, nas escolas do Estado, ter a disciplina, tecnologia da informação para todas as turmas. Assim como uma colega que disse, acho que foi a Marilu, que também atua na iniciativa privada, eu tenho contato também com esse universo. E lá há essa disponibilidade de professor que treina o aluno a usar o computador, a usar os aplicativos, e tudo mais. Para você ter uma ideia, na escola que eu trabalho, nós tínhamos um pequeno laboratório de informática, uns 12 computadores, e o assoalho afundou. nós não temos mais um computador de informática. Os computadores foram às preces recolhidos, encaixotados e guardados. Porque não tem, e o Estado até hoje não conseguiu, pasme, resolver o problema da assoalho. Então, são situações como essa que, na escola, torna um pouco mais complexo o uso de informática do computador. E o Estado também não percebe, na minha opinião, a necessidade de ter essa aula para todos os alunos, desde o sexto ano até o último. Porque é uma disciplina importante, né? Às vezes que a gente vai ao computador, nós temos que ensinar os alunos a usar os aplicativos, porque eles não sabem. Então... É um fator de inclusão, né, Alex? A gente conhece, né, essa dívida. Eles gostam muito em sala de aula de ver as coisas, né, de ouvir, assistir, mas quando toca na parte de produção, principalmente produção escrita, eles têm dificuldade pela falta de prática no uso. Sim. Obrigada. Agora, Bianca. Professora, é só para comentar que o uso da internet muitas vezes, né, por parte desses meninos, é um uso meio até egocêntrico, né? Não é um uso... Não sei se eu estou sendo... É uma patologia, mas tem uma patologia, né, da internet, desse uso excessivo de redes sociais, que seria um acentrismo. Você vê um excesso, um egocentrismo, é muito focado no eu, o eu, então, assim, é como se a internet fosse só aquilo, é filtro para me deixar mais bonita, é vídeo para ver como eu danço bem, é roupa para ver como eu me visto bem, então, a sensação que eu tenho é só essa. Sim, é uma ampliação do eu para si e para os outros, né? É um dos problemas que podem trazer as novas tecnologias. Sim. Tem razão. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Bom, então, eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigada, e qualquer coisa, eu estou, se vocês precisarem de ajuda para fazer atividade avaliativa, alguma dúvida, estou à disposição. Professora, muito obrigada pela disponibilidade, pelo comprometimento com cada cursista, com o Instituto, e especialmente pela sua parceria, e nós estamos percebendo como que, aos poucos, toda a contribuição foi sendo extremamente significativa, e foi um processo também de muito amadurecimento. Nós queremos agradecer, falar que estamos aguardando a sua próxima disciplina no módulo 2, e relembrar-nos da webinário no dia 20, com a professora Thelma também para finalizar o módulo 1. E eu já havia dito sobre os prazos, gostaria que vocês ficassem bem atentos de 20 a 26, a finalização das atividades avaliativas. Então, boa noite a todos, e muito obrigada, professora Mariana. Obrigada, professora Ana, por todo o apoio, toda a ajuda. Boa noite. Boa noite, professora, obrigada. Tchau, gente. Até mais. Boa noite, professora Mariana, boa noite, professora Ana Neto, a todos, obrigado. Boa noite, colegas, boa noite, professora, boa noite, Ana. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.